Bem pessoal, avisar a gente sempre avisa. Não deixe o Bitcoin e criptomoedas na posse de corretoras ou empresas e dessa vez mais um travamento de saques aconteceu e aparentemente a coisa não vai ser resolvida tão rapidamente. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. A ameaçada credora de criptomoedas Celsius deu atualizações sobre sua situação, afirmando que seu objetivo continua sendo estabilizar a liquidez e operações. E esse processo levará tempo, afirmou a empresa com sede em Nova Jersey. A Celsius alegou que está mantendo um diálogo aberto com os reguladores e autoridades e visa encontrar uma solução. A empresa abruptamente cancelou a sua sessão de AMA no Reddit na sexta-feira passada, dia 17, quando o CEO Alex Manchinskay apareceu em um curto vídeo no canal da empresa no YouTube divulgando uma mensagem parecida. Em uma iniciativa que abalou toda a indústria de criptomoedas, a Celsius congelou saques, negociações e transferências entre contas no domingo retrasado, dia 12, citando condições extremas no mercado. A decisão teve um papel significativo na queda de mercado, pois o Bitcoin despencou abaixo de 18 mil no último fim de semana. E nesse momento o Bitcoin registra uma alta de 6% nas últimas 24 horas e é cotado acima de 20 mil, pelo menos até a gravação desse vídeo. Enquanto isso, o BNK To The Future, a principal investidora da Celsius, ofereceu ajudar a empresa a implementar uma inovação financeira similar à que utilizou para salvar a corretora cripto Bitfinex. O BNK To The Future é uma plataforma online e global de investimentos que permite que as pessoas investam em empresas de tecnologia financeira ou fintechs, fundos e outros novos produtos financeiros alternativos. Em junho de 2020, a Celsius lançou uma oferta de ações com a BNK To The Future, arrecadando mais de 20 milhões vindos de mais de mil investidores. A Bitfinex recorreu ao token Unucid Leo Leo em maio de 2019 para arrecadar 1 bilhão, vendendo o token recém criado em troca de Tether ou SDT para substituir 850 milhões perdidos pela corretora ao banco Panamense Crypto Capital. E segundo o diretor, isso foi resolvido em 9 meses e funcionou muito bem para os depositantes. E bom pessoal, a coisa está feia para Celsius, não sei se essa plataforma será a melhor opção para salvar tudo, mas assim como a Luna, quem está com o dinheiro preso não tem mais nada a perder e provavelmente vai pagar para ver. E é comentado aqui direto no canal o risco de deixar as suas criptomoedas sob custódia de corretoras, empresas e afins que no final se mostram insolventes. Então não seja você também insolvente conosco e já deixe o seu like, o seu comentário nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer. Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.